Oi gente, aqui onde nós estamos, no riozinho que eu falei para vocês, que é cheio de areia, legal tá lavando os cascalhos, olha aqui os cascalhos que ele lavou, deixa eu mostrar para vocês, que tem uns cristalzinhos, os cristalzinhos bem transparentes. Só que é muito miudinho né, vamos ver se nós achamos maior, vamos pegar o outro aqui ó. Os cristalzinhos são bonitos né, o cristal parece que é bom, tá lavando ali. Espera aí, deixa eu mostrar. O cristalzinho bem, tem que estar limpo, vai saiu, argila. Ah, e aqui a água é mais gostosa né, bem no arzinho. Tem umas meia rosinha né, será que é esse rosinha hein. Tá ficando ruim né. Tá ficando ruim né. Ah, maiorzinho né. Esse é o nome de dente de pão, dente de pão. Aqui é. Tem um pouco de lapidagem. Bonitinho os cristalzinhos. Já formadinho as pontas né. Muito bonito. Vamos ver se nós achamos bem grandão aqui, que dá para lapidar né. E aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois nós volta.